Música Quantos produtores tem na região? Olha, a produzir Carcavelos regularmente, eventualmente um, com uma certeza, somos nós, que é o município de Aboiras. Hoje em dia é possível ainda encontrar uma outra marca com alguma presença, que é a Quinta dos Pesos. Eles têm muito vinho a envelhecer e vão engarrafando à medida das necessidades. E depois aí já são relíquias, existem ainda algumas garrafas de outros produtores, nomeadamente a Quinta da Bela Vista, que hoje em dia é esta urbanização que vocês conseguem ver aqui. Ainda existem algumas garrafas e depois ainda mais raro outras, mas regularmente, todos os anos, a produzir Carcavelos somos nós, ocasionalmente a Quinta dos Pesos. E o nome disso é especulação imobiliária? É um pouco, é um pouco, é um pouco. Perto do mar, a gente está vendo o mar ali. É, tem. A região sofreu aqui, pronto, nós costumamos dizer, e abreviando aqui um bocado a história, todas as regiões passaram pelas três pragas, Filoxera, Milho e Oídio. E nós tivemos uma quarta praga, que foi a urbanização e o betão, como nós costumamos dizer. É uma praga que ainda se mantém, pronto, vamos ver quem é que ganha essa luta. É cada vez mais ativa. Olha, se fôssemos o Principado do Mónaco, já não se pode construir no Mónaco, portanto agora só se compre e vende casas. Portanto, vamos chegar a esse ponto um dia, que já não é possível construir aqui na região. E qual é uma característica do vinho da região? Este vinho, essencialmente é um vinho fortificado, é isto que, a região é uma doc para vinho fortificado, portanto um licoroso, vinho doce. É uma das quatro regiões exclusivamente para produção de vinho fortificado, Porto, Madeira, Muscatel e Carcavelos. E são estes Carcavelos, essencialmente brancos, que nos definem. São vinhos muito diferentes daquilo que o público está habituado. Vinhos que conjugam muito bem uma acidez própria do terroir, proximidade do mar, os ventos do norte, com o açúcar natural destas uvas. E que envelhecem muito bem. E que envelhecem muito bem, sim, durante 30, 40, 50, 60 anos. São vinhos de excelência. Nós tentamos fazer sempre o melhor Carcavelos do mundo. Não é difícil porque somos os únicos produtores, não é? Mas é um... Desde que... A partir do momento em que o município de Aueiras pegou neste projeto, numa altura em que a região estava praticamente extinta, não foi apenas começar a produzir. Naquela altura não se conhecia o que era um Carcavelos recente. Um Carcavelos com dois anos, por exemplo. Nós quisemos comprar tunéis, barricas, para envelhecer o vinho e não havia barricas de Carcavelos. Ou aquelas que havia, ou que existiam, ainda tinham algum vinho. E, portanto, os proprietários não cediam. Portanto, tivemos que ir comprar barricas novas. Portanto, não foi fácil introduzir este vinho. Porque há várias vicissitudes que dificultaram este projeto. Entretanto, isto começou em 97, já levamos 22 anos e hoje em dia estamos a navegar em bom ritmo. Neste momento nós temos aqui, neste espaço, quase 3 hectares, 12 hectares e 700, de um total da região marcada de 24 hectares. Estamos a prever dentro de 3, 4 anos a largar, portanto, ter aqui mais 7 hectares, que ficarão naquela encosta que vocês conseguem ver, que está ali, portanto, sem nada, por trás daqueles eucaliptos. Ali mais 7 hectares. É um grande impulso, não é? Neste momento nós temos uma adega capaz de responder à quantidade de vinho que temos aqui. Eventualmente conseguimos ainda, além destes 7, talvez mais 10 hectares, aqui num total de 30 hectares. É a capacidade que nós temos neste momento de adega. E qual é a casta que se utiliza a nós aqui? Essencialmente são castas brancas. Os carcavelos são conhecidos pelo carcavelos branco. Nós temos aqui 3 castas. Talvez a mais conhecida da região seja o Arinto, uma casta muito utilizada, essencialmente, aqui na região de Lisboa, uma das mais utilizadas em Portugal. Uma casta que produz sempre vinhos jovens, vinhos frescos, com muita acidez, o que é importante, o que é importante para nós, porque estamos a falar de um vinho que tem sempre uma quantidade elevada de açúcar. Diria não muito elevada, mas alguma. Portanto, estamos sempre a falar de vinhos com 110, 120 gramas de açúcar. Portanto, uma casta que nos proporciona esta acidez é importante, porque há ali uma conjugação. Depois temos duas castas muito próprias aqui da região, que é o Galego Dourado e o Ratinho. Tenho conhecimento que o Galego Dourado... Tem aí o Galego Dourado, para conhecer? O Galego Dourado, deixa-me ver onde é que ele começa. Eu dou trabalho, viu? Ora, aqui em Ceara Nova... E qual a influência que essa proximidade do mar te dá asa para vocês? Cá está, o Galego Dourado. Começa aqui. Essa aqui? É. É talvez a principal casta da região. Aqui o terroir e a proximidade do mar traz-nos uma coisa muito interessante. Por acaso, hoje é um dia em que não se nota, mas, no fundo, aqui o ciclo diário funciona deste modo. Portanto, chegamos ao final do dia e começamos a receber do mar aquilo que aqui em Portugal nós chamamos de maresia. Portanto, aquela umidade que o mar, com ventos do sul, consegue transmitir aqui ao território. Essa maresia, ou seja, essa umidade que vem do mar, traz também com ela algum sal. E esse sal depois vai-se alojar nas folhas e, no fundo, depois o produto final vai receber essa influência do mar. Nós chamamos de dizer que aqui os nossos vinhos até têm alguma salinidade em resultado da proximidade do mar. Mas depois aqui o ciclo inverte-se. Ou seja, o que eu quero dizer é que se nós estivermos muito próximos do mar e se recebermos essa umidade diária e constante, isso vai-nos trazer grandes problemas, nomeadamente em relação às doenças e à propagação delas, porque calor e umidade é o terreno fértil para doenças. O que é que acontece? Há aqui uma coisa, no final do dia, e que não está a acontecer hoje, que é um vento do norte, que nós costumamos chamar de nortada. Esse vento vai levar toda a umidade que estava concentrada aqui na vinha e que esteve durante a noite e a manhã e vai levar essa umidade novamente para o mar, limpando a vinha de todas as potenciais doenças que possam... Tirando a umidade e todo. Exatamente. Depois é o terreno argilo-calcário comum aqui da região e depois as castas. Esta inclinação também a sul é muito importante porque quando temos aqui o sol a meio-dia, estamos aqui a receber o sol diretamente. Portanto, carcavelos é isto. São sempre pequenas encostas, pequenos declives, pouco acentuados, virados a sul. A maioria aqui das vinhas estão desta forma. Nós temos três castas recomendadas. Essa recomendação exige que sejam utilizadas sempre com um mínimo de 75% do total. Podemos utilizar 100%, o mínimo a utilizar é 75%. O mínimo de 75%. Depois existem duas castas permitidas. São elas a seara nova e o rabo de ovelha. Sempre brancas. Sempre brancas. Podemos utilizar até um máximo de 25%. São castas complementares. Em termos organoléticos não acrescentam muito. Em termos de quantidade são muito importantes porque em anos maus de pouca produção, a casta seara nova, por exemplo, tinha uma alcunha aqui na região, uma alcunha já muito antiga, chamava-se, portanto, os produtores locais chamavam-lhe a paga-dívidas porque quem tem seara nova tem sempre vinho. Portanto, pode o ano ser muito mau. É, o casta é. E aqui contribui mais para as características organolétricas é a Arinto. Eu diria que é o galego dourado. Ah, o galego dourado. Acho que o galego dourado é talvez a principal casta. É uma casta com maturações elevadas. Ou seja, aqui logo um primeiro fator. Se é uma casta bastante alcoólica, ou teoricamente alcoólica, permite-nos utilizar menos água ardente. Sim, certo. Portanto, vamos ter aqui um álcool natural. E depois é uma casta que ainda assim, é talvez a casta que mais recebe da influência do terroir e da proximidade do mar. É uma casta que incorpora muito esta salinidade e desse ponto de vista é para nós a principal casta. Olhe, por lei, estamos obrigados a ter um estágio mínimo de madeira de dois anos e seis meses em garrafa. Tentamos utilizar nenhum vinho com menos de cinco anos. Ou seja, para produzirmos o lote, nós fazemos vinhos de lote, portanto, temos colheitas também, single harvest, mas também, essencialmente, é lote. Sempre foi a tradição aqui da região. Não utilizamos vinhos com menos de cinco anos. Cubas com temperatura controlada, como esta aqui, por exemplo, e cubas sem temperatura controlada. Rapidamente. Utilizamos as cubas de inox nesta fase, as cubas com temperatura controlada nesta fase, fase em que estamos a produzir o vinho, para que aqui consigamos, porque hoje, por exemplo, um dia de calor, sem grande vento, está realmente abafado, e aqui dessa forma conseguimos controlar. Daqui o vinho é aguardentado, passa aqui algum tempo até estabilizar, e depois segue para a barrica para envelhecimento. Pronto. Chegamos, então, aqui à primeira zona de estágio de envelhecimento. Aqui nesta zona, essencialmente, temos barricas de 225 litros, madeira, 80% da nossa madeira é francesa, 20% carvalho nacional, essencialmente carvalho. Este carvalho nacional, por exemplo, tem aqui o limousin atrás, tem aqui o limousin, e também trabalhamos, essencialmente, com duas tanuarias, palassou, uma tanuaria, uma grande experiência nesta área, talvez das melhores de Portugal, que fica no extremo norte, ao nordeste de Portugal, muito próximo de Bragança, e depois trabalhamos com outra tanuaria muito interessante e que acrescenta aqui mais um fator interessante aqui ao nosso projeto, que é uma tanuaria que fica em Espinho, não sei se conhecem aqui mais ou menos Portugal, Espinho fica próximo do Porto, muito próximo do mar. Estamos a falar de uma tanuaria que tem o seu estaleiro a um quilómetro e meio do mar. Tal como nós estamos próximos do mar, eles também estão. O que acontece? Esta madeira que vocês estão aqui a ver, antes dela chegar aqui, em forma de barrica, ela fez um estágio, ela própria, e no caso da tanuaria de Espinho, ela passou 5 anos no exterior, recebendo chuva, recebendo aquela maria do mar, recebendo todas as amplitudes térmicas do clima em Portugal, e só depois é que ela foi transformada. E a madeira? A madeira ainda numa fase bruta. Só a madeira? Só a madeira, exatamente. A partir de, passado esse estágio mínimo de 5 anos que eles fazem, aí sim eles vão construir então a barrica. O que acontece? Todo esse estágio transmitiu algumas características muito importantes à madeira, que depois, passados alguns anos, elas vão transmitir ao vinho. e não é só pelo terroarro de Carcavelos que nós conseguimos ter este vinho com uma acidez muito vincada, muito salino, é também um pouco pelas, principalmente pelas madeiras, que vêm desta tanuaria. É um projeto da Prefeitura, da Prefeitura, é isso? Da Prefeitura, exatamente. Para não deixar morrer o vinho de Carcavelos? Essencialmente, sim. E existirão outros municípios, outras prefeituras que recuperam um palácio, que recuperam certo monumento. Nós tínhamos aqui um monumento que estava praticamente extinto, que eram as vinhas, e dessa forma recuperamos. É claro que para manter este projeto e manter este património temos que fazer vinho todos os anos e temos que, de certa forma, oferecê-lo, vendê-lo, mas é um processo repetitivo ao longo do ano. É um património vivo, no fundo. O Marquês de Pombal teve aqui um fator muito importante e influenciou muito o início da região de Marcada. Estamos a falar de alguém que, durante alguns anos, esteve no exterior, esteve em Londres e esteve em Viena de Áustria, isto no século XVIII, portanto, antes de 1750, numa fase em que, realmente, já existiam alguns movimentos de revolução industrial. E ele, inspirando e bebendo toda essa informação e toda essa cultura da época, ele, quando regressa à Lisboa, ele traz algumas ideias que tenta implementar. Ele consegue adquirir esta quinta através de uma herança, de um tio, e vai adquirindo terrenos, vai comprando pequenas propriedades, que vai transformando numa grande propriedade. E sabemos que, por exemplo, aqui em Aueiras, realizou-se, por iniciativa dele, aquilo que foi a primeira feira industrial da época em Portugal. Com todas essas ideias que ele trouxe já de Londres, onde a Revolução Industrial acontecia muito rapidamente, mas também em Viena e de Áustria. E lá está, voltamos um bocadinho àquela parte em que eu falava da quinta de produção. Ele não tinha apenas vinho aqui, tinha olival, tinha pomares, portanto, ele tinha aqui uma grande, tinha cereais, tinha aqui uma grande quinta de produção. Por exemplo, muitos dos frutos que eram colhidos aqui nesta quinta, existia uma, existe uma pequena ribeira, um pequeno riacho, que passa aqui por baixo, no fundo da quinta, e era um riacho que podia ser navegado. Ele criou um sistema de comportas ao longo desse riacho, em que o barco abastecia, com barricas, o que fosse, com fruta, e depois seguia já para baixo, até ao mar, e depois daí passava para um grande barco, que depois levava os mantimentos para o seu destino. Portanto, aquela história de levar a carroça com duas ou três barricas, ele, portanto, achava aquilo uma coisa... É, muito primária. Muito primária. Pronto, aqui estamos, no torrião, torrião de caça do Marquês de Pombal. Era aqui que ele se juntava, no inverno com uma lareira, no verão assim era suficiente e passava aqui uns bons chorões. O Marquês de Pombal, isto parece que houve aqui várias coincidências que, no fundo, também acabaram por tornar o Marquês uma pessoa muito importante na sua época. esta estrada que passamos era, na altura, no século XVIII, a estrada real e a única estrada que ligava Lisboa a Cascais. Portanto, o Marquês tinha ali o seu palácio, conseguimos ver ali, mesmo no final, por trás das árvores, o palácio, que era mesmo ao lado da estrada por onde passaria toda a comunicação e todas as pessoas entre Cascais e Lisboa. O que é que acontece? É precisamente aqui, ali à porta da adega que existiu uma outra estrada que ligava a Oeiras a Sintra. Era a estrada real da Oeiras Sintra e que, por acaso, passava pelo meio da Quinta do Marquês de Pombal. Ou seja, no fundo, ele aqui tinha uma capacidade de perceber todas as pessoas que circulavam aqui nesta região e, dessa forma, fazia aqui, não teria aqui alguma influência nas coisas que aconteciam na região. É por isso que, inclusive, e se é por iniciativa dele que a região do Porto é demarcada, uma das primeiras, se não a primeira, Carcavelos, nunca houve essa necessidade para Carcavelos porque, mesmo depois da sua morte, portanto, o peso da palavra ou o peso do Marquês de Pombal era tanto aqui que nunca houve esta necessidade de demarcar porque, caso contrário, não sabia que era dele. Exato. Não, é toda, portanto, o vinho que era aqui protegido e era aqui produzido também, pela proximidade do Marquês e pela importância que ele tinha, não havia ninguém que tivesse coragem de copiar, de alterar, portanto, nunca houve esta necessidade de criar propriamente uma região. O que só vem a acontecer já nos últimos anos da monarquia em Portugal, em 1908, há aqui uma iniciativa de demarcar algumas regiões, região do Dão, Carcavelos, Colares, depois Bucelas vem três anos a seguir, há aqui uma iniciativa também de tentar modernizar o país e, finalmente, em 1908, é demarcada a região oficialmente, com os limites físicos, com as castas, tudo isso, mas só em 1908, portanto, desde 1700 e pouco até 1908, foi uma região que, ainda que levasse no seu, num rótulo de uma garrafa se dissesse Carcavelos, oficialmente, nunca tinha sido criada. Uma coisa importante, estamos aqui num espaço, numa área onde não há grandes declives, portanto, fazer uma cave não era muito apropriado, porque não havia um declive natural para aproveitar a encosta. A solução que foi criada, não temos ideia de quem é que terá sido o arquiteto, calcula-se que terá sido o Carlos Mardel, um dos principais arquitetos da reconstrução de Lisboa após terremoto, um húngaro, um arquiteto húngaro e calculamos que terá sido ele ou os arquitetos que trabalhavam com ele que construíram esta adega. Portanto, é este edifício. Há aqui duas, três coisas importantes para construir uma adega. Uma coisa muito importante é a amplitude térmica. Portanto, uma adega deve ser um espaço com uma amplitude térmica mínima, a mesma temperatura ao longo do ano. No século XVIII não havia ar-condicionado. Como é que se mantinha a amplitude térmica num espaço destes? Eles constroem isto desta forma. Temos aqui esta fachada que está mais exposta e está exposta a nascente. Portanto, está exposta ao momento em que o sol nasce. Portanto, o sol nasce tem pouca intensidade, até era produtivo que recebesse algum calor depois de uma noite fria. entretanto, quando chegamos ao meio-dia, o sol está a sul e esta adega está virada no fundo, a fachada sul está para aquele lado. Ou seja, o sol não consegue atingir aqui esta fachada que está mais desprotegida. Portanto, a temperatura do exterior não consegue influenciar a temperatura interior. esta é a porta do castelo. O sol está a partir do castelo. O sol está a partir do castelo. A família do Marquês Pombal, no início do século XX, vende o palácio. Antes de vender o palácio, vende todo o espólio móvel que existia, mobiliário, inclusive vende os tonéis que existiam aqui. Entretanto, os tonéis desapareceram, passado cento e muitos anos, os tonéis desapareceram, até que em maio de 2017, há uma notícia no jornal em que se fala que um loutier, o loutier é um artista que constrói guitarras. Há um loutier português que, em parceria com cinco loutiers estrangeiros, alemães, italianos, austríacos, vão criar um projeto de guitarras construídas através de madeira que vinha do palácio do Marquês Pombal, ou do templo do Marquês Pombal, era assim a notícia. Bom, nós olhamos para a notícia e começamos a telefonar para o jornal para nos dar o contacto e perceber que história era essa, para tentar enganar as pessoas. Madeira da Quinta do Marquês Pombal, estão a mentir. E assim foi, conseguimos falar com o senhor e depois marcamos uma reunião e vamos ver a madeira que ele tinha, a tal madeira, e era assim um armazém que, pronto, é menor que este, mas todas as paredes do armazém tinham madeira empilhada, tonéis daquela dimensão que tinham sido desmontados e estavam empilhados. E ele explica como é que foi a coisa, então parece que ele comprou um senhor de muita idade, que está velho e tinha lá tonéis e já muitos desmontados, e que lhe vendeu a madeira, há um intermediário nisso tudo, e esse tal senhor velho recebe essa madeira de herança do pai, que por sua vez recebe do avô e terá sido o avô que no início do século XX veio ao Oeiras comprar os tonéis. E esses tonéis andaram por aí pelo país a receber vinho tinto, pronto, a ter várias utilizações, e por fim foram desmontados, e nós chegamos lá e olhamos para aquilo e ficamos assim um bocado atónicos, assim espantados, com monumentalidade. O que nós conseguimos, muita madeira está, portanto, não vai ser utilizada, não tem mais qualquer utilização, mesmo para uma guitarra, mesmo para 50 centímetros por 80 ou 90, não tem qualquer utilização. Ainda assim, nós conseguimos salvar alguma madeira, e aquela madeira que ali está é de um tonel original que esteve aqui na adega no século XVIII. Foi reconstruído, exatamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti